Oi pessoal, primeiramente se inscreve no canal, dê um like e compartilhe, beleza? Hoje a dica é sobre o Android Auto, para espelhar a tela do celular na central multimídia. Essa central é uma Xingling da Iso Electronics, que tem Android, sobre a qual tem um review aqui no canal. E ela não tem Android Auto, então eu tive que instalar um aplicativo alternativo, ok? Mas primeiro eu vou falar sobre o aplicativo nativo, que é esse aqui, Easy Connect. O que acontece? Você clica aqui no Android USB e conecta o celular, pelo cabinho aqui. Beleza? Ele faz espelhamento, nativamente espelha tudo, né? O problema é que essa conexão serve para fazer o link e também para recarregar o celular, porém, ela não consegue vencer o descarregamento. E tem uma função nesse aplicativo que você configura uma economia de energia. Daí a tela do celular fica preta. Fica escuro, né? Sem imagem. Para economizar energia. O que deveria fazer ele conseguir recarregar. Mas não é o suficiente. Eu acho que gasta um processamento aí. Daí mesmo assim, com a tela desligada, o carregamento não consegue vencer o descarregamento. Então você não pode usar por muito tempo. Apesar desse aplicativo, ele espelha a tela, tudo o que você quiser. Não é limitado que nem o Android Auto. Mas tem esse detalhe. Então você só pode usar por pouco tempo. Nesse celular é assim. Talvez no seu não aconteça isso, né? Beleza? Então para contornar esse problema... Oi pessoal. Uma coisa que eu esqueci de falar. Você instala o Android Auto. Tá ele aqui. Daí depois... De você abrir ele e... Fazer aquela configuração inicial de primeiros passos. E habilitar as permissões do aplicativo. Ele vai ficar nessa tela. Daí você vem aqui em sobre. Vai para essa outra tela. Aqui você clica umas 10 vezes no sobre o Android Auto. Até aparecer... Habilitado as opções de desenvolvedor. Vai aparecer uma mensagem aqui. Certo? E depois você vem aqui no 3 pontinho. Configurações do desenvolvedor. Habilita as fontes desconhecidas. Também habilita esse coletar dados de GPS. Isso aqui eu não tenho certeza, mas eu acho que serve para usar a antena do GPS do carro. Que é melhor, né? Ok? Então... Depois disso, segue o vídeo aí. Beleza? Eu instalei esse aplicativo aqui. Aqui o nome dele é HeadUnit. Ele tem na Play Store. Tem a versão grátis que funciona por 5 minutos. E a paga que funciona sem limitação de tempo. O que ele faz? Ele faz a tua central que não tem Android Auto nativamente, ter Android Auto nativamente. Ok? Então, na primeira vez, você vai lá, configura. Na verdade, você vai dar aquelas permissões de depuração USB no celular. E também de padrão aqui na central multimídia. Aparece uma caixinha de texto ali. Você dá as permissões de padrão. E daí como que fica? Fica assim. Depois de deixar tudo por padrão. Então, se você não quiser mais que fique por padrão, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Beleza? Como que fica? Você tá com o celular. E basta apenas plugar o cabo. E tudo vai funcionar sozinho. Incluindo o áudio. Daí a tela do celular vai ficar apagada. E por esse aplicativo ser otimizado pelo Google. Esse carregamento aqui que acontece pelo USB da mesma forma que aquele outro aplicativo. A tela ficou apagada, ficou preta. Só que esse carregamento, ele consegue vencer o descarregamento. E aí você pode usar indefinidamente. Beleza? Sobre as funções do Android alta eu não vou falar. Que tem vários tutoriais aí na internet, né? Inclusive, dá pra você mexer na tela das funções do celular usando a tela do multimídia, né? Mas sobre isso eu não vou falar porque tem muito tutorial aí. Beleza? E se você não quiser que isso aconteça. Pra você tirar o padrão do aplicativo. É só você ir lá no aplicativo aqui em apps. Abrir por padrão. Essa opção aqui. E apertar aqui em limpar padrão. Se você quiser usar aquele aplicativo nativo lá, o Easy Connect. Ok? Eu deixei assim porque daí é só plugar e tudo funciona na hora. Incluindo o áudio. O áudio da navegação. Então, se foi relevante e útil, dê um like, se inscreve no canal e compartilhe. Essa é a dica. Obrigado e boa sorte.